Já são sete anos levando serviços à população mais carente do estado A instituição, que já percorreu o interior de Roraima, nesta edição atendeu os moradores do bairro Pintolândia Em especial imigrantes venezuelanos Quantas pessoas que estão sofrendo e a gente passa por eles, até mesmo os venezuelanos ou brasileiros Que a gente passa na rua e não consegue mais ver o sofrimento daquelas pessoas Nós estamos ficando como se estivesse engessado E a gente precisa olhar realmente com outros olhos Para ver o sofrimento de cada pessoa que está aí na rua, que está precisando E eu agradeço os empresários e a sociedade, toda a sociedade aqui de Boa Vista Que contribuíram para que esse evento pudesse acontecer A escola Severino Cavalcante ficou tomada pela população Muita gente procurou os serviços, como corte de cabelo, a ferição da pressão arterial E claro, muitas brincadeiras para as crianças Tudo isso com a ajuda de inúmeros voluntários Muito bom, porque eu sempre tive vontade de ajudar as pessoas E por isso que eu entrei na instituição da professora, que é o IDCAM E assim, eu sinto muita felicidade, sabe? Me traz uma paz muito grande em mim E eu fico muito feliz quando eu ajudo as pessoas E por falar em criança, a Jusciane resolveu se aventurar no esporte radical Tive muita coragem para poder descer aqui Desde cedo, desde pequenininha, eu queria ser bombeira Muito legal Cerca de 400 cestas básicas também foram distribuídas Olha, a gente está aqui com a família da Ediane, né? Que está super feliz por ter ganho as cestas básicas Foi brigada, eu fiquei muito feliz por causa de eu ganhar a cesta básica Aí você me falou que sua família está toda desempregada É, está toda desempregada Nós precisamos mesmo que seja a base mesmo Então isso chegou numa boa hora para vocês É, obrigada E agora vai super feliz para casa Eu estou feliz, muito feliz